Você está preparada, agora quando você quer andar, você quer avançar, aí você tira o pé do freio, vai para o acelerador, isso e solta aqui, aí você faz isso, ó, você vai em cima, vai lá, defesa, embreagem, freio, isso, não precisa tirar o pé não, lembra? É só girar, vai lá, ataca agora, isso, tem que acelerar, vai acelerando mais, acelera e solta a embreagem, isso, aí você ataca, vamos, aí, agora, isso, aí defende, agora ataca de novo, isso, muito bem, de novo, defesa, isso, fique fazendo isso, defesa, ataca, defesa, ataca, lá, muito bem, Segura na direção, que aí você fica apoiando já, isso, se apoia nela aqui, para fazer esses movimentos no chão lá embaixo, lá, defesa, ataca, ataca, defesa, exato, ataca agora, cadê o ataque? É a defesa, atacar agora é acelerar, vai acelerar, isso, atacou, defesa agora, isso, Isso, ataca agora de novo, isso, defesa, vai lá, ataca agora, defesa, isso, ataca, defesa, olha aí, é isso que tem que ser feito, esse aí é o grande detalhe, aquela coisa linda que você está operando o carro e não percebe que isso está em funcionamento, Aquele detalhezinho do cursinho, lembra? O macete, né? O macete, as pessoas querem que a senhora aprenda isso sozinha, eu ainda me lembro como foi pro mesmo macete, O macete, o cara fala um lado do outro, Tá vendo? E isso daí são coisas que são os experientes que sabem passar, vai lhe dizer, não é? Sem tirar a medida, e isso aí é o que eu sei, é quando a senhora opera o pedal, Tchau, Tchau!